Empréstimo pessoal na hora, online rápido e fácil, até para negativados. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo de três opções de empréstimo pessoal online. A terceira opção aceita principalmente quem está com o nome sujo e negativado para crédito. Se você está precisando de um dinheiro rápido e precisa fazer um empréstimo urgente, fica até o final desse vídeo para você ver a lista de top 3 empréstimos online. Vale lembrar que jamais você deve pagar qualquer valor antecipado para fazer um empréstimo. Se acontecer de alguém entrar em contato com você, se passando por um banco ou uma financeira e dizer que para você conseguir um empréstimo é preciso fazer algum pagamento antecipado, saiba que isso é golpe, isso é proibido pelo Banco Central. Se você pagar, você nunca mais vai ver o seu dinheiro de volta. Se isso já aconteceu com você, se você já caiu ou passou por alguma tentativa de golpe de empréstimo, escreva aí nos comentários como foi que aconteceu para ficar de alerta para todos os inscritos. Aproveita agora e se inscreva nesse canal e ativa o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. E claro, deixe aí o seu super like para apoiar esse canal, beleza? Então pessoal, vamos para a lista dos top 3 empréstimos pessoal online. Eu vou começar com o que eu considero o mais burocrático dessa lista, porque é um empréstimo que vai fazer uma análise de crédito, ou seja, vai verificar a sua pontuação de score. E eu pergunto a você, você sabe qual é a sua atual pontuação de score de crédito? Escreva aí nos comentários, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como você consegue aumentar a sua pontuação de score para empréstimo. Então escreva aí nos comentários qual é a sua pontuação atual. Esse aqui é o site do Empréstimo Sim. O Empréstimo Sim é uma fintech que pertence ao grupo Santander. Eu estou aqui na versão de site, mas também tem a opção de aplicativo. O Empréstimo Sim é um empréstimo pessoal que não precisa de garantia. Também tem as opções com garantia, que eu já já vou mostrar para você, que é quando você entra no site, você pode vir aqui no canto superior direito, tem essas três listinhas, você clica aqui e você vem aqui em produtos e serviços. Você pode observar aqui que tem antecipação de saque aniversário, FGTS, boleto antecipado, boleto antecipado empresa, empréstimo com garantia de imóvel, com garantia de veículo. Mas você vai vir aqui nessa opção de empréstimo pessoal. E você vai clicar nessa opção aqui, que é a que nós vamos fazer a análise de crédito agora. A vantagem desse empréstimo é que a simulação e a análise é muito rápida, demora menos de dois minutos. Depois que você faz a simulação, você já vai ter a resposta se você foi ou não aprovado. É muito rápido, então você consegue aqui fazer a simulação. Vamos verificar como que funciona. O que é o empréstimo pessoal, que é um dinheiro sem complicação, é aquele dinheiro extra para te ajudar a fechar as contas no final do mês ou para resolver algum imprevisto. Aí aqui tem o passo a passo, já já vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Vantagem do empréstimo sem garantia, assim possibilita o seu acesso ao crédito. Limite de até 30 mil reais, pode observar que o limite é de até 30 mil reais. Então é óbvio que quem está com o score baixo e negativado não vai conseguir os 30 mil reais. Taxas a partir de 2,83 ao mês, pagamentos em até 36 vezes e primeira parcelas em até 45 dias. Basta você clicar aqui em simular grátis, tá? Aqui a gente pode ver como que funciona. Primeira simulação, você descobre a sua oferta em apenas 2 minutos. Dinheiro na conta em até 24 horas, você recebe no banco que preferir de forma rápida e segura. Como a gente sabe, pertence ao Banco Santo André, então é segurança. Empréstimo protegido, ao optar pelo seguro prestamista, você garante a sua tranquilidade em caso de alguma emergência ou imprevisto. Rápido e 100% online, todo o processo de contratação é online e a assinatura do contrato realizada com a sua selfie. E por último, nós temos aqui segurança. Somos uma fintech que pertence ao grupo Santo André. Então vocês podem observar aqui, tudo bem direitinho. Então vocês vão clicar aqui em simular. Quando você clicar em simular, você vai precisar fazer o seu login, se é a primeira vez. Você vai preencher as suas informações com o seu CPF, nome, data de aniversário, número de celular, e-mail e você vai clicar aqui em continuar. Então basta você fazer a simulação, é muito simples, muito fácil. Essa aqui é a primeira opção que eu trago aqui pra vocês. Depois que terminar esse vídeo, faça o teste dessa opção e veja se tem algo para você ou não, beleza? Vamos agora para a segunda opção. Essa segunda opção, ela é melhor porque pode aprovar até negativado. Vocês podem observar que o valor máximo que você vai conseguir é R$3.500. Se você solicitar aqui, por exemplo, R$3.500, vamos colocar, você vai pagar três vezes de R$1.595,43. Se você escolher aqui R$3.500 e querem 12 vezes, vai ficar 12 parcelas de R$691,10. Então você vai selecionar aqui, o primeiro passo é ver quanto que você quer emprestado, tá? Esse site, pessoal, é o site da Simplice, tá? A Simplice é um correspondente bancário digital. Eles usam a inteligência artificial para identificar dentro de diversos bancos parceiros qual deles tem uma oferta de crédito para você. Então, diferente lá do empréstimo Sim, que pertence ao Grupo Santander, ou seja, você só faz empréstimo no Santander, no Simplice você consegue aqui empréstimo com diversos bancos parceiros, tá? Então é muito simples, é muito fácil. Primeiro passo, você vai escolher aqui quanto que você quer, colocar aqui, pessoal, eu recomendo que você coloque um valor baixo, tá? Se é a primeira vez que você está fazendo um empréstimo nesse site, coloque aí no máximo R$1.000. R$1.000. Ah, mas eu preciso de mais. Mas para você ser aprovado, coloca um valor menor. Aí você paga, depois que você pagar direitinho, aí você vai aumentando o seu crédito, tá? Porque se você, de primeira, se tiver com o score baixo, negativado e já querer R$3.500, vai ficar mais difícil de você ser aprovado, tá? Então eu recomendo você colocar aí R$1.000, coloque aqui em 12 vezes e clique em Solicite Já. Após isso, você vai preencher o seu cadastro, com o seu nome completo, e-mail, data de nascimento, CPF, telefone celular, você vai criar uma senha aqui, vai aceitar tudo e tem aqui o passo a passo. Primeiro passo, cadastro inicial, que é esse que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Vocês vão colocar as informações pessoais de vocês. Depois, segundo passo, é as informações pessoais. Terceiro passo, escolher a renda e banco. Quarto passo, você vai ver os detalhes do empréstimo. E quinto passo, você vai assinar o seu contrato, tudo 100% online. Pessoal, aqui no site, você vai poder verificar todos os detalhes. E uma coisa, pessoal, que eu super recomendo, analise bem se vale a pena fazer o empréstimo, se a taxa de juros, você vai conseguir realmente pagar as parcelas, para que você não se individe ainda mais e fique com o seu nome ainda mais negativado, se já está negativado. Então, analise todas as taxas que você vai pagar, o valor das parcelas, se realmente vai valer a pena, tá? Aqui temos, ó, o passo a passo, selecione o valor, selecione as parcelas, faça o seu cadastro, assine o contrato e receba o dinheiro na sua conta, tá? Então, pessoal, depois que terminar esse vídeo, faz o teste nesse aqui também, nessa opção, e se der certo, eu espero que dê certo, escreva aí nos comentários. Se não der, também escreva aí nos comentários, beleza? Agora vamos para a opção que eu considero a opção mais fácil, que quase todos vocês vão conseguir fazer um empréstimo nela. Pessoal, essa daqui, porque é a opção mais fácil, mais simples. A gente mostrei três opções para vocês, comecei com a mais difícil, que é a empréstimo SIM, depois a gente foi para a Simplice, mas a Super SIM super aprova muita gente. Eu já fiz uns dois vídeos aqui no canal sobre a Super SIM, e dezenas e dezenas, talvez centenas de pessoas, disseram que de fato conseguiram. Por que que eles aprovam até negativado, até quem está com o nome sujo? Porque você consegue aqui selecionar a opção de empréstimo com garantia de celular. É isso mesmo, você consegue colocar o seu celular como garantia do empréstimo. Mas aqui vai uma dica muito boa para vocês. Se é a primeira vez que você está fazendo um empréstimo no Super SIM, coloque o valor baixo. Aqui você consegue selecionar até 2.500. Não coloque 2.500, coloque 500, tá? 500 ou 1.000 no máximo. Por quê? Porque se você colocar 2.500, você não vai ser aprovado. Coloque um valor menor e aí você paga, faz o empréstimo, paga, e depois vai aumentando, tá? Aqui vocês podem observar a maior taxa de aprovação do mercado. Você também tem aqui de forma simples e fácil e sem sair de casa, ou seja, 100% online, e dinheiro na conta em até 30 minutos. Aqui vocês podem observar mais detalhes. Como eu falei para vocês, tem a opção sem garantia e com garantia. Eu peço para que vocês utilizem a opção com garantia, tá? E aqui você vê como funciona. Primeiro, né? Você escolhe o valor e as parcelas. Segundo, você faz o seu cadastro. Você informa aí os seus dados. É muito intuitivo, é muito simples e fácil de fazer. Vamos ver aqui as dúvidas frequentes. Como solicitar o empréstimo? O Super SIM nasceu para ser democrático e levar a inclusão. Primeiro aqui você seleciona quanto você necessita, preenche o formulário, assina o seu contrato, faz a contratação de renda de forma automática ou manual. Você vai precisar comprovar a renda se você escolher a opção sem garantia. Se for com garantia, você não precisa comprovar a renda. Para empréstimo com garantia de celular, você tem que instalar o nosso aplicativo. Aguarde a ligação da nossa equipe para fazer uma última verificação dos seus dados. Ou seja, depois que você fazer aqui a simulação, você tem que aguardar a ligação deles, pessoal. Não instale nenhum aplicativo sem antes receber a ligação do Super SIM, tá? Eu vejo que muita gente sai desesperada já indo lá na loja de aplicativos querendo baixar aplicativos e não baixe o aplicativo se você não receber a ligação deles, tá? Aí aqui pronto, esse processo leva em torno de 6 a 10 minutos e após a aprovação final da nossa super equipe, você recebe o dinheiro em até 30 minutos ou seu empréstimo é sem juros, tá? Isso mesmo, você só paga o principal. Se você não receber o valor do seu empréstimo na sua conta em até 30 minutos, depois da ligação, depois da aprovação, você não pagará juros, tá? E aqui tem, ó, estou negativado, posso fazer esse empréstimo? A dúvida que muita gente tem e que é uma promessa aqui desse vídeo, né? Se quem está negativado pode fazer o empréstimo. Sem dúvida, enquanto eles dizem não, nós dizemos sim. Todos podem pedir um empréstimo na Super SIM. Viemos para trazer inclusão financeira para todos. Todos os pedidos de empréstimo passam por uma análise de crédito, mas isso não quer dizer que estar negativado seja impeditivo para solicitar um empréstimo conosco, tá? Então, até quem está negativado consegue, pessoal. Basta você clicar aqui em peça agora o seu empréstimo e aqui você vai informar os seus dados, CPF, o seu telefone, o seu e-mail e você vai poder solicitar um empréstimo na Super SIM. Pessoal, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo os três links, tá? Os links que eu mostrei aqui para vocês. Você vai clicar em cada um deles e vai ver qual deles vai te aprovar. Eu espero muito de coração mesmo que você consiga a aprovação em algum deles. Para você conseguir na Super SIM uma maior taxa de aprovação, eu recomendo que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Clica nele e assiste esse vídeo porque vai te ajudar muito a ser mais aprovado ainda no Super SIM, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal!